Pega eles! Pega! Não, não abre ele! Não, pega por cima! Abre a tampa! Não vem pra fora! Abre! 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 Onde? Abre! 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 Que isso aman! Abre! Abre! Vai lá, fica louca. Ela fica bem louca. Sai daí! Chama, chama. Eu quero brincar consigo. Que saco. Ela chega a tremer. Ela chora. Eu quero brincar.